Olá pessoal, eu sou o Cris Fegavão, sou analista de renda fixa aqui da Norge e toco a área do Renda Fixa Pro junto com a Marília, que inclusive ela está viajando nesta semana. Então eu resolvi roubar o espaço dela aqui no YouTube para apresentar esse conteúdo de primeira para vocês, uma novidade aqui que a gente nunca fez essa análise. Eu espero que vocês aproveitem essa análise da melhor forma possível, então fica até o final, tá bom? Aqui a gente vai apresentar dois títulos para vocês, de duas empresas diferentes. Sabe quando você entra na sua corretora e vê ali diferentes oportunidades de Cris, Crás, debêntures de diferentes empresas, diferentes taxas, diferentes vencimentos? Aí você não sabe, será que vale a pena entrar naquela debênture, naquele Cris, naquele Crá? Ou será que não vale a pena? O que você tem que levar em consideração? Tem duas coisas que você tem que levar em consideração. A primeira delas é o resultado da empresa. Por quê? Você tem que ter uma confiança ali, né, de que a empresa está apresentando resultados consistentes, de modo a não enfrentar dificuldade na sua geração de caixa para lá no futuro ela te pagar aquilo que lhe deve. Afinal de contas, você está emprestando o seu dinheiro para aquela empresa para receber o seu dinheiro de volta daqui a uns anos com uma certa remuneração. E o segundo é o endividamento da empresa. Por quê? Se é uma empresa que já está enfrentando dificuldades para pagar suas dívidas hoje, aumenta a sua atenção. Putz, a empresa já está enfrentando dificuldades. Será que ela vai me pagar daqui a uns anos? Então é muito importante você levar em consideração as duas coisas. Não uma, não a segunda, e sim as duas coisas juntas, tá? E é isso que a gente vai mostrar aqui para vocês. Mas espera aí, qual que é a diferença de um CRI, um CRA e uma debênture para um CDB? A diferença aqui é que CRI, CRA e debênture são títulos de empresas, então você está emprestando para uma empresa específica. Enquanto que o CDB é de um banco, tá? É um produto bancário. E a diferença também, que vai muito relevante aqui para a gente, é que os CDBs eles contam com a garantia do FGC, tá? Para um valor de até 250 mil reais, assim como LCI e LCA. Os produtos bancários são garantidos pelo FGC. Agora os produtos de crédito de empresa não são. Então por isso tem que tomar cuidado na análise daquela empresa que você está emprestando o seu suado dinheirinho. Hoje a gente vai apresentar duas empresas. Um CRI, da Reddor, e um CRA, da Klabin. E as diferenças nessa análise? Uma delas a gente recomendou aqui para os nossos clientes Renda Fixa Pro, e a outra a gente não recomendou, e eu vou explicar o porquê e o que a gente levou em consideração nessa nossa análise. Vamos começar falando sobre o CRI, da Reddor, tá? Então aqui vocês vão poder ver também a estrutura da nossa análise para acompanhar essa explicação. Esse CRI, da Reddor, foi uma emissão de 750 milhões de reais ao todo, e ela foi destinada a investidores qualificados, tá? Então depende da emissão, tem emissão que é para investidores qualificados, tem emissão que é para investidores, para todos os tipos de investidores. Isso depende de emissão a emissão. O que é um investidor qualificado? É aquele investidor que tem investimentos a partir de um milhão de reais, ou tem algumas certificações da CVM. Então ele entra nessa qualificação. Nesse caso, mesmo que você não seja investidor qualificado, não precisa se preocupar, é mais para a gente entender como que a gente faz esse tipo de análise, tá bom? E essa foi uma emissão com um rate máximo, de AAA aí pela FIT, e ao decorrer dos resultados, vocês vão entender o porquê que teve esse A, esse rating tão alto, tá? Para a Reddor. Aqui, quando uma empresa vai emitir um título de dívida, ela emite com diferentes séries, tá? Não é obrigatório, ela pode emitir com uma série, duas séries, três séries, quatro séries. O que isso significa, tá? Cada série vai ter uma remuneração diferente, com vencimento diferente, tá? Então na hora que você vai entrar no título de empresa, você tem a opção de entrar numa série que é da sua maior preferência. Se você quer entrar numa série de CDI, uma série IPCA+, ou você também pode entrar em todas as séries disponíveis, parte de você, tá? Nesse caso específico, a Reddor, ela fez essa emissão com quatro séries. A primeira e a segunda série, baseada no CDI, e a terceira e a quarta, baseada no IPCA+. E aqui também vale ressaltar um ponto, tá? Na terceira série aqui, por exemplo, é IPCA+, 2028, mais 0,7%. O que isso significa, tá? IPCA+, 2028, é NTNB 2028 do governo. E o 0,7 é um prêmio adicional àquilo que você renderia, tá? No título do governo. Então você vai render o título do governo, mais um prêmio adicional, tá? Afinal de contas, se você emprestar dinheiro para uma empresa, seja ela qual for, é mais arriscado do que emprestar dinheiro para o governo, então você tem que ter essa remuneração adicional. E nesse caso, a Reddor emitiu a terceira série, né? Usado como exemplo, IPCA+, 2028, mais 0,7%. Essa é a taxa máxima. O que isso significa? Essa é a taxa máxima que você pode escolher para entrar no título. E a taxa efetiva ali que vai ser, de fato, emitida pelo título vai depender do processo de book building, ou book de ofertas. O que acontece? Durante o período ali que você pode comprar esse título, né? Uma oferta pública primária lá na sua corretora, você entra e você pode escolher. Você pode colocar, por exemplo, que você aceita receber só IPCA+, 2028, mais 0,7%. Eu aceito receber, eu, Crisfer, por exemplo, somente a taxa máxima. Mas o Ricardo aqui do vídeo, ele falou, não, Crisfer, eu gosto da Reddor, eu gostei da taxa, eu aceito receber IPCA+, 2028, mais 0,5%. Eu falo, ok. No final das contas, saiu 0,6%. Eu fui contemplado? Não fui. Eu não aceitava receber 0,6%. Eu queria receber 0,7%. Saiu 0,6%, fiquei de fora. O Ricardo que falou, olha, eu quero receber a partir de 0,5%. Ele, no final das contas, recebeu 0,6%. Ficou feliz, falou, ó, aceitava 0,5%, saiu a 0,6%, entrei. Mas eu fiquei de fora. E aqui, será que valia a pena entrar nessas séries da Reddor? Então eu vou mostrar aqui justamente aqueles dois fatores, resultados e endividamento da empresa. A Reddor, para quem não conhece, é uma grande administradora de hospitais aqui do Brasil, com diversas unidades hospitalares distribuídas em diferentes regiões. E ao longo dos últimos anos, ela foi se expandindo, tá? Inclusive, principalmente após o ano da pandemia de 2020. Então ela aumentou o número de hospitais ao redor do país, foi aumentando. E com isso, consequentemente, você teve um impacto positivo sobre as receitas. Você tem mais unidades hospitalares, você tem mais unidades para gerar receitas. E as receitas da Reddor, ela vem a partir de serviços de saúde, né? Então inclui ali hospitais, diárias hospitalares, medicamentos, exames, honorários médicos. Então tudo isso compõe as linhas de faturamento da Reddor. Então você tem mais hospitais, você teve o crescimento mais acelerado das receitas. E nesse gráfico aqui, vocês podem ver que o crescimento foi mais acelerado no ano de 2021. E que deu sequência também ao bom desempenho durante os nove meses aí de 2022. E o que aconteceu no ano de 2021? Além dessa expansão do número de hospitais ao redor do país, você teve também uma recuperação pós-pandemia, tá? Então durante a pandemia, você teve uma menor taxa de ocupação dos hospitais. Hospitais mais concentrados ali na atuação com a Covid, né? E a partir do ano de 2021, com a maior abertura econômica, a taxa de ocupação dos hospitais voltou a crescer. Então você teve uma combinação de mais hospitais e maior taxa de ocupação que acabou beneficiando ainda mais a receita da empresa, tá bom? Ao mesmo tempo, nada de graça, né? Se você teve esses processos de expansão, você também demandou mais gastos. E ao mesmo tempo, no ano de 2020, mais especificamente, você teve um cenário ali por conta da pandemia de um encarecimento dos preços de materiais e medicamentos, também maior contratação de pessoal, né? Então você teve ali pressão nos custos. Então os custos como um todo da Reddor acabaram aumentando bem, né? A partir do ano de 2020. Então as receitas aumentaram e os custos também aumentaram. Mas o que prevaleceu? O que a gente pode ver aqui é justamente a partir do EBITDA, né? Que é o resultado operacional aí da companhia. E o EBITDA cresceu bem nesses últimos anos. Você teve a queda no ano de 2020 justamente por conta da pandemia, né? Uma menor taxa de ocupação, mais concentrada em atendimentos, né? Mais específicos. E ao mesmo tempo, esse encarecimento dos medicamentos. E no ano de 2021, com o impacto positivo das receitas, EBITDA voltou a crescer. Então a gente teve uma bela recuperação, né? Muito rápida. E que deu sequência ao bom desempenho ao longo do ano de 2022. E consequentemente, né? Com a evolução das receitas do EBITDA, você teve o impacto ali sobre o lucro líquido, que teve uma recuperação muito forte, né? No ano de 2021. Você teve uma pequena queda ali na comparação com o ano de 2022, porque a comparação era muito forte, né? Mas ainda é um bom desempenho. E isso acabou se refletindo no ROI. Mas aqui vocês podem ver no gráfico que mesmo assim, mesmo com a recuperação da receita, do EBITDA, do lucro, o ano de 2021 anotou um ROI inferior ao que vinha apresentando de 2019 para trás, né? Então a Rede Dó vinha apresentando ROIs ali por volta de 22%, 23%. Antes de 2019, caiu em 2020 pelos motivos já mencionados. E no ano de 2021, o ROI voltou a subir mais para o patamar de 12%. E em 2022 ficou por volta de 10%. Mas por que ficou um pouco inferior ali aos anos anteriores? Muito por conta do IPO realizado pela Rede Dó no ano de 2020, tá? Então ela entrou na Bolsa, abriu capital, o seu patrimônio líquido consequentemente subiu bastante. E o que é o ROI? O ROI é justamente o lucro líquido sob o patrimônio líquido. Se o patrimônio líquido sobe, você tem uma redução aí do ROI. Então esse ROI de 12%, menor do que os 20 e poucos por cento que vinha apresentando no ano de 2019, não foi uma piora operacional. Foi mais uma questão ali de aumento do patrimônio líquido. E a gente viu que teve sim o bom desempenho operacional através do EBITDA. Então o que a gente viu aqui nos resultados da Rede Dó? A gente viu uma composição muito positiva, né? Uma recuperação, uma resiliência, um forte poder de recuperação pós pandemia. Só o ponto positivo é nesses resultados da Rede Dó. Mas lembra que eu falei pra você? A gente tem que observar também e ficar muito atento à dinâmica da dívida. Será que é uma empresa saudável ou não no seu endividamento? Aqui a gente vai observar o cronograma de amostilhação da dívida da Rede Dó. Ou seja, o quanto que ela tem que pagar de dívida em cada ano em comparação com o caixa que ela tem atual. Então a Rede Dó tinha um caixa superior a 13 bilhões de reais e ao mesmo tempo dívidas bem inferiores a esse patamar. Então pra ela rolar essa dívida ficou muito mais fácil. Então você vê um cronograma de amostilhação da dívida bem confortável. Não vai ter problema em pagar as suas dívidas daqui a um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Então só tudo ok. E também o que a gente vê aqui é a alavancagem. Tem diferentes medidas de alavancagem. Mas a medida mais comum pra observar é a relação dívida líquida sobre EBITDA dos últimos 12 meses. A gente viu a relação da EBITDA crescendo, tendo um ponto positivo e também refletindo aí na dinâmica da sua alavancagem. Então a Rede Dó mostra uma alavancagem inferior a três vezes ao longo dos últimos anos, que é bem positivo, uma dinâmica bem consistente. E por que é importante observar isso? Quando a gente vê uma alavancagem a partir de 3,5, né, 3,50, você já abre o olho e fala, hum, já tá ficando um pouco mais alavancado. Quatro vezes de alavancagem já é uma alavancagem alta, você tem que ficar muito atento. Depende também da dinâmica dos resultados, se a empresa tá investindo num projeto específico, por exemplo, mas tem que ficar atento. Acima de quatro já é um patamar muito elevado. A gente gosta aqui de investir em empresas que tenham no máximo três vezes de alavancagem, que foi o caso da Rede Dó, tá bom? Então, pontos positivos, mas será que valeu a pena a gente entrar naquela série de acordo com as taxas? Então, a gente, aqui no Renda Fixa Pro, a gente recomendou sim, tá bom? Inclusive, a gente recomendou em duas séries. Lembra que eu falei que você pode entrar mais de uma em todas se você quiser? Não é o mais comum, mas você pode ter essa opção. Então a gente entrou com uma pequena posição na série de CDI, a gente tava gostando de ter CDI ali na carteira, a Selic, patamares altos, garantir uma rentabilidade interessante. E pra uma empresa interessante como a Rede Dó, a gente entrou com uma pequena posição ali no CDI, na primeira série, que era uma série de CDI. E a gente que não entrou na taxa máxima, vocês podem lembrar aqui que a primeira série, a taxa máxima era CDI mais 0,75. Como a Rede Dó tem um risco muito baixo, a gente entrou com CDI mais 0,65. Então, um pouquinho abaixo ali do teto, só pra ficar um pouco mais vantajoso pras pessoas entrarem, tá bom? E também a gente entrou na série IPCA+, tá? Então a gente colocou aqui um prêmio mínimo de 0,7, sendo que o prêmio máximo era de 0,8. Então a gente colocou um pouquinho abaixo ali no processo de book building pra ser mais favorável pra entrar na emissão. Então vocês viram como que é a estrutura da análise? Você tem que analisar os resultados, taxas, endividamento da empresa. E aí sim você ganha mais confiança se de fato você tá entrando numa operação certa, né? Se lá no futuro você vai ser bem rentabilizado e ao mesmo tempo, se você de fato vai receber aquilo que a empresa está lhe devendo. Então no caso da Rede Dó, um baixíssimo risco e justificando aquele rating máximo de AAA. Então a gente viu um ponto positivo nessas emissões que a gente entrou, mas a gente também tem outra análise aqui que foi o CRA da Klabin, que a gente acabou não entrando, mas eu vou explicar o porquê. No caso do CRA da Klabin, também era direcionado a investidores qualificados e não possuía o rating. E agora também na sua remuneração era um pouco diferente do que a gente observou na Rede Dó, tá? Aqui era só uma série com taxa fixa, então não tinha o processo de book building, você vai receber aquela taxa se você tivesse interessado. E era uma taxa que era pré-fixada, mas era os 50%. E será que a Klabin também era uma empresa interessante ou não? A Klabin é uma empresa, né? Uma grande produtora e exportadora de papel e celulose aqui do nosso país, né? Tem uma representatividade muito importante. E ao longo dos últimos anos teve o crescimento de receita, você teve também o crescimento dos custos, mas ao mesmo tempo uma receita compensando essa elevação dos custos dos últimos anos, né? Então você teve ali uma elevação do lucro bruto, do EBITDA, então sinais positivos. Mas quando a gente olha o ROE, não é tão trivial assim a gente ver um processo de crescimento como a gente está observando aqui no EBITDA. No ROE, apresentou uma grande volatilidade ao longo dos últimos anos. Por quê? O EBITDA não leva em consideração o resultado de juros, né? O resultado financeiro da companhia. E o ROE leva em consideração. E foi justamente isso que interferiu nos resultados ao longo dos últimos anos. Muito por conta, né? Como a empresa é exportadora, a variação do câmbio acabou impactando o seu endividamento. Mas esse é mais um efeito caixa, tá? O que isso significa? Porque a empresa não vai pagar toda a sua dívida hoje. Então se tem uma desvalorização da moeda, como ocorreu, por exemplo, durante a pandemia, você tem o encarecimento da dívida em dólar da companhia. Nesse caso aqui, só teria um impacto na prática se a companhia resolvesse pagar tudo hoje, o que não é o caso, tá? Então é mais um efeito caixa, mais um efeito contábil, melhor dizendo, e não tem um efeito caixa, tá? Então, para substituir essa análise, a gente acabou olhando para o ROIC, que não leva em consideração o resultado financeiro. E o ROIC é justamente o retorno sobre o capital investido. Então leva em consideração o EBIT e o capital investido, e tirando essa parte do resultado financeiro, que nesse caso não tem efeito caixa, só é efeito contábil, tá? E como que foi o ROIC da Klabin nos últimos anos? O ROIC bem ok ali, acima de 10%, na maioria das vezes, e crescendo até mais forte a partir do ano de 2021, por conta de reajustes de preços promovidos pela companhia. Então é um resultado bem resiliente, bem consistente, bem confortável ali, através do ROIC, também levando em consideração o EBIT lá dos últimos anos, tá bom? E a sua dívida? Como que foi a sua dívida? No ano de 2020, você teve o crescimento de dívida ali para 4 vezes, lembra que eu disse que 4 vezes já é um patamar que você tem que ficar atento? Então, mas foi mais relacionado a um projeto específico, né, chamado Puma 2, né, da Klabin, construiu um grande maquinário ali para a construção de duas máquinas gigantes, né, de papel e embalagens, então foi mais específico daquele período. A dívida em si ficou estável dali para frente, com o benefício do EBIT nos anos seguintes, você teve uma recuperação, né, da alavancagem para patamares confortáveis em torno de 2, 3 vezes, que é o patamar que a gente gosta de trabalhar. E também o seu cronograma de amortização bem confortável para rolar a sua dívida, um caixa bem grande, né, em comparação com os vencimentos da dívida dos próximos anos e a dívida muito alocada ali no longo prazo. Então, pontos positivos, resultados consistentes, resilientes e também um endividamento saudável. Mas por que a gente não entrou na Klabin? Justamente, né, por conta da série, né, da taxa oferecida. Então, era um pré-fixado em 2026, mais um prêmio ali de 0,50, prêmio baixo. Então, era um indexador que na época a gente não gostou muito, né, a gente preferiu entrar nesse começo do ano em IPCA+, que justamente a gente está muito feliz, né, com essa nossa entrada em IPCA+, no começo do ano, porque a gente vem sendo beneficiado com marcação a mercado nesses últimos meses. Então, naquela época a gente não quis entrar, né, nesse título, muito por conta da taxa em si, mas nenhum problema em relação à empresa especificamente. Então, você tem que levar em consideração tanto a empresa, quanto também a taxa que está sendo ofertada e o cenário macro para ver se aquele indexador faz sentido para você naquele momento. Naquele momento não fez sentido, por isso que a gente não entrou. Bom, agora vocês já estão craques em analisar um título de empresa. Não é fácil, mas com essas dicas dá sim para colocar a mão na massa. Esses CRIs e CRAs não estão, né, com essas taxas que a gente encontrava há alguns meses atrás, mas estão justamente por isso que eu vou deixar aqui dois ativos de renda fixa que estão pagando, né, 1% ao mês, isso livre de posto de renda. Então, aproveite. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Se vocês têm um ativo específico que vocês querem que seja analisado, deixem aqui no comentário, tá bom, que a gente vai atrás. E até a próxima. Tchau, tchau.